O diferencial, a notoriedade de tudo o que aconteceu se apagou. É um crime de mídia, né? É. Crime de mídia é assim, tem um lado bom de você conseguir ter informação, de você conseguir que as pessoas falem, tem uma relevância. Putz, mas eu vi isso aqui, aconteceu. E tem um lado horroroso também, né? O fato de você ter sido jornalista por tanto tempo, te ajudou na hora de conseguir essas informações para o documentário? Sim. Ah, era mais fácil, né? Eu já tinha as fontes todas. E quando eu não tinha, sempre alguém é amigo de alguém. Você liga para um delegado e fala, o delegado daquela história não quer me dar. Você é amigo dele, você descobre quem é amigo? Liga para o amigo, aí pede, a gente recebe, aí vai num café, você vai na casa, aí você vai no seu lugar. Não, não, não. Chega um dia, você abre o WhatsApp e está lá. O inquérito que você tanto queria. Mas eu falo assim, uma jornalista de credibilidade, porque para você ter um furo, para alguém te entregar alguma informação, acho que você tem que ser muito respeitada. Sim, mas alguém tem que ter um interesse, a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, é um meia, toma cada lá. Cuidado de não ser usado assim. Muitas vezes, quantas vezes, e já deve ter sido um monte. Isso eu não tenho dúvida. Nesse caso, especialmente, não. Eu tinha uma relação muito boa com a fonte. E eu faço isso, como eu te falei, há 20 anos, no mínimo, 23 anos, em 2000. Eu sou repórter. Então, estar em delegacia, para mim, é uma coisa comum. Eu vou todo dia. Eu tenho uma certeza, quando eu acordo. Ou eu vou para a delegacia, ou para o cemitério, ou para o IML, ou às vezes, nos três, no mesmo dia. Então, estar na delegacia, e todo dia na delegacia, você faz amigos, aquilo que eu te falei. Eles sabem quando é meu aniversário. Mas no IML, você tem acesso ao corpo também? Aqui em São Paulo, não. Fora daqui, sim. Eu acabei de vir, de fazer um caso, que eu entrei dentro do IML, que estava fazendo autópsia lá. A gente estava lá dentro. Em São Paulo, as coisas são mais controladas hoje. Mas você consegue vazar o laudo? Muitas vezes. Não tem proteção de um caso que as pessoas... Outro dia, eu estava conversando com uma fonte, que eu precisava de um laudo. E eu falei, eu não vou vazar esse laudo. Eu só quero ler, para ver se eu não estou sendo enrolada por outra fonte. Não, dessa instituição, nunca vaza laudo. Para. De qualquer lugar, vaza. Fala isso. Para. Vaza. E a gente sabe que vaza, e a gente sabe como vaza. Dependendo da delegacia, eu já sei que eu perdi. Ixi, isso aqui o furo vai ser da Globo. Já sei. Já sei que repórter que é. A gente sabe que a gente conhece as relações das pessoas. Assim como conhecem a minha. Você sabe, você está ali todo dia. E é do jogo. Repórter policial, os bons, tá? Porque tem uma turma aí que não dá. Mas repórter policial, bom, no final das contas, além de se respeitar, você ajuda muito, sabe? E tem um respeito ali que está muito... Não é que eu vou parar de tentar dar o furo em você, irmão. Não, eu vou tentar te dar o furo da hora que eu acordei, da hora que eu fui dormir. Sim. E vou comemorar esse furo em cima de você. À noite a gente vai ali tomar um chope. Mas agora eu quero ser o mal nesse momento. Mas tem muito disso. Mas tem um respeito, né? E eu, de fato, eu concorri ali com quatro ou cinco todos os dias. Das outras emissoras, estou dizendo, né? Sim, sim. Eram os mesmos. Onde eu estava, eles estavam. Você está fazendo o mesmo. A gente só fazia crime de repercussão todo dia para o Jornal da Record. O principal crime de São Paulo eu tinha que fazer. Com a lógica da Band, da SBT, da Globo. A mesma. Mas tem um código de ética entre vocês, assim, de alguma coisa? Os bons, a gente se respeita muito. Um ajuda o outro. Não no sentido de passar uma informação privilegiada. Mas me livrar de uma roubada? Não, não fui livrada de roubada. Tanto que no doc você vai ver. Um monte desses repórteres, eles gravam comigo. Rodrigo Hidalgo, da Band, me deu uma entrevista incrível para falar do Pesseguini. Fábio Diamante gravou para falar do... Da milionária. Ele ia falar do Champinho de Piguevich. Fábio Diamante está em todos, porque ele é um repórter muito experiente, que tem um conhecimento vasto. Ele deu todos os furos. Ele é o que mais tomava furo. Esse daí eu olhava no negócio e falei, lá vem, qual é o furo que eu vou tomar hoje? Brincava com ele. Tem o Bruno da Globo, que é genial. O Valmir Salaro. Tem uma turma muito boa. O Galvão, o César Galvão. Então a gente tinha ali uma... Você bate um lema. Acabou ali, né? Acabou a entrevista, todo mundo ali tomando um café junto. Mas é óbvio, você vai assistir a matéria do colega. Você não assiste a sua. Mas acabou o jornal, você vai assistir. A matéria do colega na internet ali, pra você saber onde é que eu tomei furo, que eu vou recuperar amanhã. Mas você sabe quem é fonte de quem, né? No final das contas. Você bate um olho num crime assim, você sabe se ele pode ou não virar midiático? Ah, mas de cara. É mesmo? De cara. O que você acha? Se tiver dinheiro envolvido, dinheiro, glamour, luxo, as pessoas querem... Se for muito rica, pode fazer que... Batata. Mas você pode... Criança crime contra criança e se não tiver abuso sexual. O abuso sexual, as crianças... Tem uma aversão, né? Se é um crime desse, como o do Bernardo. Uma morte inexplicada. E pai que mata... E filho que mata pai rico. Suzane. Sim. Mas você pode pegar um crime, vamos pensar, teoricamente comum, e transformar ele em midiático? Ah, a gente faz isso. Você tem essa... Você tem que fazer do crime uma... O que é feito, né? Do crime é uma novela, né? Você vai alimentando com informação. Sabe uma coisa que as pessoas não gostam muito, e é uma coisa importante para quem faz segurança pública, para quem faz matéria de polícia? É tráfico de drogas. Por exemplo, matéria de tráfico. Associação criminosa, que é o que mais tem, né? As pessoas não têm tanto interesse. Foi preso uma quadrilha? Não, não tem. Agora, se é um crime de latrocínio, né? Eu matei para roubar. E aí eu tenho uma vítima que é um trabalhador saindo de casa. Aí as pessoas assistem. É engraçado. Um crime de tráfico movimenta bilhão, milhão. As pessoas têm curiosidade pelo requinte do crime. Olha só, te falei. Quando a gente dividiu tarefas e eu fiquei com os assassinos, eu sabia que eu ia ser muito criticada. Mas não tinha dúvida, né? Entra na filha e irmão que é longa e dá crítica. Sabia. Quando a gente começou a divulgar as entrevistas que elas iam acontecer, porque a gente conseguiu manter isso num sigilo enorme. Ia to há um ano, de maio do ano passado. Tem a concorrência tentando ter entrevista com o assassino que eu gravei em setembro. A gente tá fazendo até o final agora. Quando a gente começou a divulgar, eu recebi um monte de mensagens. Não vamos assistir, não vamos dar audiência para ver bandido falar. Domingo espetacular, todos os assassinos lá. Pico do programa. Matéria com maior audiência. Subia vários pontos no Ibope ali. A pessoa tem curiosidade na mente do criminoso, no requinte do crime. Porque existe uma premissa que toda pessoa de bem, ela pode virar um assassino. Eu tenho uma arma aqui, eu briguei no trânsito. Existe uma premissa. Eu não sei se eu acredito nisso, mas tem uma premissa. E as pessoas às vezes param e pensam assim, o que fez a Graciele matar esse menino? Menino doce. Essa pergunta que você me fez. Será que o Jurugai matou o pai? Por que que ele fez? Então, a pessoa quer entender a cabeça do assassino. E eu também não acho que dá pra falar de true crime, de crime real, não ouvindo o assassino. Assim como não dá pra falar, sem ouvir o familiar da vítima, né? A gente tem que ouvir todo mundo. Então, essa foi uma premissa. Eu quero ouvir todos os assassinos. Também não. De alguns, como o Leandro, né? Condenado por assassinato. Não sei se é ou não um assassino. Mas eu não abri mão. Eu acho que tem um hate, assim, da pessoa de você falar com o bandido. Eu acho que esse é o problema. Mas assiste. Saber tudo do crime. Mas assiste. E aí, a hora, como que vai dar ibope? Não, mas assiste. Eu tive crítica de colega jornalista. Por conta disso? Sabe, qualquer jornalista teria entrevistado o assassino. Você foi xingada por assassino e tudo mais. Mas isso é comum, né? Mas isso não te assusta? Nem um pouco. Mas eu vou me assustar por quê? Porque uma hora ele pode sair ou ele pode ter alguém, sei lá. Ele é um cara mau. Eu joguei limpo o tempo inteiro. Eu nunca... Eu não fiz nada de errado. Eu não contei nenhuma mentira. Eu joguei limpo. Eu não prometi o que eu não ia entregar. Todas as cartas que eu escrevi para todos os criminosos. Porque ele sempre responde, né? É genial. Eu te falei. Minhas filhas chegam em casa e têm carta de preso. É um fenômeno ali na família. E aí, eu falo para todos. Eu não estou oferecendo... Essa frase está em todas as cartas. Todas. Eu não estou oferecendo um documentário como teste de defesa. O que eu ofereço é um espaço equilibrado para que você conte a sua versão do crime. É minha obrigação como jornalista. A isenção é a premissa da minha profissão. Você não tem que ouvir o outro lado? Se amanhã eu te denunciar. Olha, o podcast deles usa dinheiro do crime organizado. Eu não vou ter que te ligar para te perguntar se é verdade. Por que com um assassino eu não tenho o que fazer? Porque ele já foi julgado por todo mundo? Os assassinos já chegam... Esses crimes todos, essas pessoas já chegam condenadas no banco dos réus. Eles já não vão sair de lá livres. Esquece. Você pode ter o melhor advogado do país. Você não vai sair. Ele vai minimizar dano. Sim. É de garantir seus direitos básicos no máximo. Tem caso ali que... De ampla defesa, qualquer coisa assim. É isso. É isso.